E aí galera, beleza? Aqui tá o André do Apartif e hoje eu não estou sozinho, eu tô muito bem acompanhado com o mais... Você nunca mais fez isso, né? Eu faço, eu faço umas lives só. Olha só quem tá aqui, ele tá vivo mesmo. Gente, ele postou os vídeos que a gente gravou. E em dois dias seguidos eu voltei... Dizem por aí que aos poucos ele vai voltar agora dois vídeos por dia, três, quatro, até ele parar em 14 e 20 por dia. Até vocês falarem, pelo amor de Deus, pare de postar vídeo, eu gostava mais de quando você não postava, até vocês falarem assim. Eu gostava do início quando eles tinham subido. Oi, sabe que, Björn, você tomou um regizinho no meu canal porque você estava sem gravar vídeo. Então os caras, é, esse filho da puta vai aparecer dois dias e vai sumir, não sei o que. É, tô aqui de novo, olha aí, pra calar a sua boca. Fazer inimigo que não acreditaram. A galera nem pode mais te dar rede. Olha aí, o mapa chama Anéis de Saturno e eu esqueci de abaixar o volume do jogo. Deve estar tudo estourando na cabeça da... Foda-se. Estourando? Estourando, estourando, meu. Puta vida. Puta vida, bicho. Caralho, Drizinho. Parece que meu carro não tá correndo, eu tô lá atrás. Ai, que lixo, você. Tá todo mundo meio atrapassando a pressa, eu tô segurando preso no aviador mesmo. Puta, eu não arrumei o monitor, Drizzy, que merda, eu tô jogando pela placa de captura com atraso. NC. Ah, ó, desculpa, ó, desculpa, ó, desculpa. Eu sou muito burro, tio. NC. Não, mano, esses 0,5 milissegundos fazem uma diferença, velho. Puta que pariu. Puta, 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 puta. Puta, 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 puta. Eu passei reto. Porta uma galera. Que isso, mano? Meu Deus. Meu Deus. Que isso, eu esqueci de colocar party. Eita porra. Eita porra. Nossa, tem que vir muito rápido. Caraca, olha que da hora. Tem que vir embrazado. O Bativy tem que vir embrazado. Tem que vir embrazado. Embrazado. Ah, galera, pra quem não sabe, o Drizzy agora é um pirata. Eu sou um pirata. Ou ainda não, ainda não. Ah, eu errei. A gente tá candidato ao pira. A gente mandou currículo. A gente mandou currículo. Eu sambei, eu fiz de primeira. Eu fristei. Tão bonito. Tão bonito, velho. Eu fristei e no meio do... Ainda bem que não tem um bagulho de último, porque eu tô em último. No meio do vídeo, no meio da rampa, eu coloquei pra gravar pra pegar uma thumbnail bonita. Caralho, eu sou um profissional do YouTube. Mano, eu não chego lá, velho. O que que você fez pra chegar nesse satanás? Eu tenho que dizer, na moral, eu vou parar e eu vou abaixar o... Ah, você já veio. Já veio. Você já veio correndo, né? É, eu já vi embrazado. Eu já vi lá de trás. Você vem embrazado. Vem embrazado já. E a... Você não sabe, cara. Você é muito ruim. Ô, caralho. O que que... Mano, caralho. O moleque, ele tá esfregando o microfone no peru, velho. Que merda. Vem que eu esfregar o microfone no peru. Eu esfregava o microfone no peru. Ih, agora eu acho que vai ser. Agora eu acertei, mas eu cheguei lá com o teto do carro. Não vai dar pra passar com o teto do carro na rampa, né, Pati? Podia ter alguma coisa de colocar a roda na teto do carro. Eu vou pegar o check nessa merda, não. Caralho, o moleque tá falando sozinho. Eu vou ter que colocar... Desculpa, amiguinho que você tá falando. Eu adoro que vocês comuniquem, mas você tá falando sozinho. Eu adoro que você não tenha nascido mudo. Adoro a ideia de você conseguir falar. Eu adoro. Adoro que você tenha amígdala, sabe? Língua. Todo sistema de fala eu amo. Mas você tá falando sozinho, cara. Ô, é mal feito. É mal feito. Eu já entendi que é mal feito. Eu fristei, na moral. Não choque. Eu estou indo embrasado e não tá indo. E não tá conseguindo. Então quer dizer que você é ruim. Essa é a verdade. Você sabe que é perto de ter três voltas, né? Não, sabe o que é pior? É que eu chego lá com o teto do carro e não vai. Agora foi, ó. Não, deixa isso. Ah, caralho. Não, é. Tem que ir bem rápido mesmo. Acho que a parada é ir bem rápido mesmo. Não, acabei de aterrizar no topo do outro negócio. Não, não vou colocar certo. Agora eu coloquei essa porra fantasma. Mano do céu. Não, ninguém ia passar isso aqui se não tivesse fantasma. Caralho, eu não estou chegando. Não, eu não estou chegando. Tenho que pegar mais velocidade. Ué. É então. É o que está acontecendo comigo desde ontem. Caralho, mas da outra vez eu não vim tão rápido, velho. Ó, eu chego lá, mas não vai. Cheguei. Ai, 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 filha da puta. Caiu. Puta, cheguei, mas caí. Que merda. Tomeu. Me fodi mesmo. Ah, que bosta, mano. Eu estava indo mal bem. Calma, eu tenho que dar uma rézinha, certo? Pegar uma velocidadezinha. Ah, moleque. Agora não foi. De jogar, não foi? Conseguiu? Agora foi, Patife. Agora foi. Estou chegando. Ah, olha que bosta. Ah, olha que merda. Travou, mano, muito hard agora aqui. Que errado. Vamos lá. Agora eu cristei tão bonito, Dredd. Posso ir de first? Ah, olha aí. Está tudo bugado o jogo. Ah, olha aí. Está cheio de pênis aqui. Você enxergou o gogô. O que é? Está queimando cheio de rola no meu pai. Como assim? É só o cheiro de rola. Ah, rola. Ah, o cheiro. Nossa, é um cheiro muito de rola. Muito de rola mesmo. Que merda. Cagada. Cagades. Ciscagades. Ciscagades. Dá um potify nessa porra, Dredd. Ou não? Eu estou querendo potify. Eu não sei. Estou tentando imaginar o cheiro de rola aqui. Você está tentando imaginar. Você curtiu a ideia. Ah, você não refere a cheiro de rola? Você está lá com cheiro de rola. Não, a minha não tem cheiro. Eu costumo lavar ela. Ela fica sem cheiro. Fica com cheiro de rola limpa. Filha da puta, consegui de novo. Nossa, caralho. Eu sambei nas inimigas. Estou em freeze. Caralho, Dredd. Você está ligado? Que eu vou ganhar essa porra, né? Ah, eu passei por cima. Agora eu fui rápido demais. Eu sou 8 ou 80 nesse caralho, né? Vai tomar no cu. E eu contou ele no rabo. Malandro, eu sambei. Aqui, eu estou bem feliz com o meu desempenho. Eu queria agradecer a participação. Agora eu não cheguei. Ô, Dredd, se eu ganhar em freeze, se você tomar em 6, isso quer dizer que eu sou melhor que você. Isso quer dizer que você passou embrasado. Isso quer dizer que você vai tomar... Você vai ostentar a coroa da NC. A galera provavelmente está acreditando que a gente mandou currículo para os piratas. A gente não mandou ainda. Não, mano. Nós somos arco-inimigos ainda. Nós somos arco-inimigos. A gente ainda se odeia. Todo mundo se odeia, gente. A gente se odeia. Só para deixar bem que lá se tem os caras... Ah, todo mundo... Na BGS o Patife arrebentou os caras lá. É verdade. Na real, eu apanhei para os caras. Mas beleza. Vamos comer meu vídeo. Os caras grudaram o Patife numa esquina lá. Pô, você não é o mito, mano? Você não é o mito? É, estão vendo? O Claudio André, o Igor, o Kroos. Todos os piratas estavam lá. O Didi, todos... Tomou porrada em Brasil. Lembrazada. Lembrazada. Foi uma bela surra de pau mole. Surra de pau mole. Bilada. Nossa, caralho. Isso dá muito uma animação. Imagina, tipo, o Edu aparece com uma super bilada, assim, tá ligado? Salvando o dia. Isso é legal. Bi, 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 bilada. Oh, o Edu canta essa porra. Já viu o Edu cantar essa música? Já. É bem engraçado. É bem engraçado. Mentira, não vi não. Mas eu imaginei quando você disse aí. É como se eu já tivesse visto. É praticamente, né? A sensação é a mesma. Cara, então, essa corrida é bem bugada, né? Ela é bem legal, mas ela é bem bugada, assim. Dá bastante vontade de morrer mesmo, né? Dá bastante vontade de morrer. Porque ou você não chega no bagulho ou você passa. Ou e quando você chega e o carro não encaixa por algum motivo. Oh, passei de novo. Eu passei de novo. Calma. Reis de Drizzy. Reis de Drizzy. Vai, filha da puta. Au! Exatamente. Ah! Ah! Puta que pariu. Eu passei por cima de novo, Drizzy. Que ódio disso aqui. Que ódio. Que grandissíssimo ódio. Exatamente. Que deu... Drizzy, que questão do videogame que tá desligando aí? Ele tá... Tá apitando, mano. Tem que levar na assistência, porra. Ele não para de apitar o ejector. Você é youtuber rico. Comprar outro. E dá esse aí pra mim. E faz um sorteio pros inscritos. Galera, vai lá no canal do Drizzy e espere pra eles sortear o Play 4 antigo dele. Ó, vamos fazer assim ó. Uma loja me dá um PS4 novo e eu sortei esse pra vocês. Vamos fazer essa promoção aí. Esse que tá explodindo. É, eu sortei esse que tá explodindo pra vocês. Imagina, você dá um PlayStation pro moleque... É edição especial. C4 do CS, mano. Arara, edição bomba relógio. Da hora, eu cortei. Edição bomba relógio. Ah, vai tomar no meio... Ah, não. Deu certo. Não, não deu certo não. Não vai tomar no meu cu. Puta, pior que eu não vou... Eu não vou chegar em primeiro, velho. Fiquei em primeira pista inteira e agora o brother lhe passou. Rabo, velho. Pilada. Opa! E aí, velho? E aí, velho? Ah, não! Vai, parceiro. Não vai! Caralho, mano. Eu tava em primeiro. Eu fui pra quinto, mano. Porque o jogo bugou 15 vezes já. Surra de palma. Filha da puta! Agora o meu play começou a tocar uma música, mano. Caralho. Tô dando Skrillex agora. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip De onde veio essa porra desse meme, velho, eu não entendo esse meme, esse é o meme mais incompreensível pra mim. É porque era a música mais usada no YouTube, mano, na época de antigamente, lá em 1950. Aí toda vez que alguém perguntava sempre era Darude Sandstorm. Na época de quando? É, toda vez que, lá em 1950, toda vez que alguém comentava que música é essa, aí era Darude Sandstorm. E pior que eu nunca respondo as músicas que eu tô usando, agora normalmente eu tô usando a música Main Reactor, tá, guys? É do NCS, do Non Copyright Songs. Que merda, hein? Ó os cara, próxima padrão aqui. Trava muito o carro. Pois é, velho, tem várias vezes que você entra no bagulho certo e o carro trava. É, não, é mal feito, é mal feito. É mal feito, é mal feito. Pô, que bonita a visão de longe aqui, mano. Vê um monte de gente rodando e daí não aparece o looping, só aparece os carros rodando no ar. Um milhão de carros no ar. Puta que pariu, eu quase entrei, velho. Parece uma... Caralho. Parece uma corrente sanguínea. Toda hora... Parece uma corrente sanguínea. Eu acho que provavelmente a galera não escuta, mas toda hora o Playstation do Drizzy faz... Pip! Aí parece que eu esbarrei no meio do The Game, tá ligado? Que agonia, velho. Puta que pariu. Eu vou resolver isso. Que agonia. Assim que uma loja me dá um e eu puder sortear isso. Ah! Consegui, filha da puta. Pô, vou terminar em quinta ainda. Essa é de brincadeira, tio. Tu tá de brincadeira, tio. Ou! Tá me tirando, velho. Na moral. Terminei, Drizzy. Bom! Ai, foi ótimo. Cara, a galera não vai terminar se não... Ah, não. Porra, umas 400 pessoas terminaram. Os caras me deixaram terminar em quinta. A real é que talvez eu tivesse terminado em oitava. Exatamente. Eu vou terminar, vou terminar, vou terminar agora. Mentira, mentira. Ó, cheguei em terceiro ainda. Chupa, Drizzy. Ó, vou chegar em sétimo. Ah, o Drizzy terminou. Então é isso aí. Se você gostou e quer o Drizzy aqui mais... Mano, a gente bateu a meta no último vídeo de 10 mil likes, Drizzy. Eu te falei, é essa? 10 mil likes? Agora tem que ter 15. Essa não, 15 é muito. Não, mas não. Agora o Patife duvidou, o Patife duvidou, vai ter que ter 15. Não, não tô duvidando. Ah não, não deixava. Então, caralho. Patifaria, vou mostrar quem manda nessa porra. 15 mil likes pro Drizzy voltar. Então se você tem conta, dá like. Se você tem conta do seu pai, entra e dá like 15 mil likes. O Drizzy já voltou, na verdade. Vai ter 15 mil likes, porque o Patife duvidou. Peraí, pra você voltar aqui no meu canal. Entendeu? Ah, pra eu voltar. Ah, então se não tiver, você não vai me convidar. É isso. É baseado... É isso. Ah não, beleza. Então vamos... Gente, deixa o like. Eu quero voltar. Eu tô limpando minha lista de avisados. Eu quero voltar. Eu quero voltar, por favor. Vitor, você quer que o Drizzy volte? Então se eu não bater 15 mil likes, vai lá no meu canal e se inscreva. Eu não preciso mais vir nesse canal aqui, tá bom? Esse canal é merda. Olha aí. Nesse canal. Só tem vídeo bom quando eu apareço. Só que aí seria... Se você... Eu não vou lá também. É isso aí mesmo, gente. É isso aí. Deixa o like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.